Kevin você não vai acreditar o que que tem na nossa casa o que que tem na nossa casa bom tem uma coisa lá fora tipo eu tava conseguindo uma piscina você tava conseguindo uma piscina é eu ia te chamar isso eu ia te amar você não me chamou não ia te chamar hoje para te fazer um desafio de não cair na piscina verdade então mas quando eu não tava com essa piscina dando nada sim apareceu um monte de monstro é um monte de monstro mas você matou eles né se eu até conseguia te matar mas cara apareceu uns monstros bem lá assustadores quer que eu te mostre eu vou te mostrar tá mas antes já deixe mas antes disso galerinha já deixe seu like se inscreve no canal é onde está começando o vídeo já deixe seu like se inscreve no canal também ativa o sininho das notificações para sempre se bem todas as aventuras então Luiz me mostra essa piscina ela tá bem ali ó é bem ali aquela piscina é tava bem ali aquela piscina ai que dá para atravessar aquele baú vamos pegar aquele baú não não pode atravessar eu acho que faz isso para com todo para atravessar a verdade mas só não olha lá embaixo olha lá embaixo meu deus que que é isso meu deus são monstros falei para você são monstros e não são monstros minuto minecraft não são monstros creepypasta eu avisei carol e eu tava com o seu piscina apareceu um monte de monstro caraca olha tanto de monstros assim velho olha só quantos monstros olha só mano olha olha tem o jeff de killer tem o pennywise do filme e tinha coisa tem a granny o jason que só tem um jason que estranho eu pensei que ia ter mais um jason é mas é porque as vezes os clones de jason brigam né por isso que soltar um jason a soltar um jason só um jason né é tem também o chucky caraca são monstros muito terríveis mas que que esses monstros vieram fazer aqui aqui não sei mas isso é uma piscina de creepypasta mas a gente tem que chegar até outro lado não cair nessa piscina sim a gente tem que chegar no outro lado para a gente não cair nessa piscina então tá bom então deixa eu colocar minha cama aqui deixa eu colocar uma cama aqui para quando eu renascer né tá vai definir minha cama aí tá pronto ponto de invocação definido vamos tentar atravessar essa piscina de creepypasta para a gente conseguir atravessar do outro lado é então bora logo só que tem que tomar cuidado para você não cair nessa piscina é verdade que já tem muitos moços creepypasta lá então bora logo então logo é um dois três e boa tá sabe que estou querendo me pegar estou querendo ser com certeza que agora eu estou tentando pegar se sair daqui se sair daqui sai de africade sair sair todo mundo caraca eu estou querendo me pegar é vai vai ou não passa esse aqui tá bom eu vou deixar essa cama aqui também bora logo bora logo vai vai caraca eu tô comendo boa haha olha lá os jeff de killer tá querendo me pegar é e as granny também estão te olhando né é tá vamos lá pulei não 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 sai 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 a mano ahhh ahhh se escrever passa e me mataram velho tá bora logo tomou logo luis você vai tentar matar eles eu vou kilo eles o anão as madra fazer eu vou te derrubar ela me derrubar eu tô toma 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 você aprender aí ó também tentando lutar com os moços aí ó tá falando que vai me derrubar sei lá o que né 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 toma a mano não tá então bora continuar já marquinha de novo ali o ponto ponto de invocação né pra cá se eu morrer de novo porque eu não quero ser lá em casa de novo não tá deixa eu ver os creep passos estão aqui ó o jason o jeff tem que me pegar o green também mas eu vou ganhar não sai não 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 mano velho esses creep passos são muito fortes vai não não sai 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 não mano tá zoando velho vai sair é boa haha seus clipe passos não é isso você tá de brincadeira que você morreu aí você tentou tá com o jeijo e não conseguiu né é porque você é burro não 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 mano mas você não sabe quem tá aqui ó olha olha que tá aqui ó tá o jeff the killer tá a green e tal chucky tá o Jason tá o Pennywise do Fumit e a coisa, mano, tá tipo todo mundo, ai, sai, sai, não, ai, meu Deus, esses Creepypasta são idiotas, velho, é, cadê você, ai, não, 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 ah, mano, cadê você, ai, ai, esse velho tá me empurrando, é seu velho, você vai morrer agora seu velho, sai aqui seu velho, sai, vai lá, precisa de Creepypastas, vai lá, vai lá, seu velho assassino, vai, caraca, agora o velho, nosso velho entrou na piscina de Creepypastas, iiii, seu velho entrou na piscina de Creepypastas, porque ele é um velho assassino, é o grande, pá, né, Martina Brain, é, parece o grande, pá, o Martina Brain, pois é, é o grande, pá, só que é, só que é o grande, pá, com o arco, porque ele perdeu a sua, aquele negócio lá, né, que ele usa no jogo dele, é o grande, pá, não é o, aquele velho, ó, ti, Tudo velho, ti, não, é o grande, pô, o marido da Brain, é, ele tá ali, ó, com a Brain ali, ó, vamo logo, ah, tá, tem que tomar cuidado pra não cair nessa piscina de Creepypastas, hein, temos que ver o que que vai ter do outro lado, Luiz, ó, Luiz tá aqui, tá bom, não, 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 ah, mano, é muito difícil, velho, tá bom, nossa, que, que mulher é essa, vai entrar na piscina de Creepypastas também, Ixi, não, ah, Luiz, você tá de brincadeira que você tá caindo toda hora, não, 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 vai, não, 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 ah, mano, vai, sai, mulher, sai, mulher, sai, mulher, sai daqui, mulher, sai, sai, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar essa aqui, Cadê o Luiz? Eu desisti, você não desistiu, Luiz, eu desisti, eu vou tá aí pra casa, tem uma mulher aqui, sai, mulher, sai, ó, vou, vou tentar, é, vou tentar derrubar essa mulher, ó, vai, 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 vai cair, cair, não, 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 ah, mano, caraca, velho, Nossa, a mulher caiu na piscina de Creepypasta Caraca, mataram o velho ali Mataram? Mataram Você desistiu, né, Luiz? Ela desistiu de passar essa piscina de Creepypasta Xiii Boa! Ganhei! Nossa Nossa, eu vou devolver Nossa, eu vou pegar tudo pra mim Eu vou ficar mais rico do que o próprio rico Luiz, você não vai acreditar que eu ganhei O que você ganhou? Bom, eu ganhei Uma esmeralda Um bloco de esmeralda, barra de ouro Bloco de diamante Neterite, deixa eu ver o que mais Diamante Óleo bruto Bloco de neterita Mano, eu tô muito rico Tô muito rico Então eu vou voltar lá pra lá Tomar cuidado com esses Creepypastas, hein Boa! 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 Seus moços Creepypastas, vocês são burros Burros, 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 burros Vão ficar aí, ó He he Vocês perderam, tá? Os Creepypastas perderam Será que eles... Pera aí O que aconteceu? Ih! Eles tão ali ainda Tá Os Creepypastas vão ficar ali, né? É É Nossa, os Jefes de Kielos estavam tentando me matar Sério? Sim Caraca É, agora eu vou voltar pra casa Mas enfim, galera Espero que esse foi o vídeo aqui Vocês viram Vocês viram que a gente Que teve o desafio de não cair Na piscina de monstros Creepypastas, não é? É Olha lá quantos monstros que teve ali, ó Tava lá A Granny O Pennywise do filme E tinha coisa Jeff the Killer Deixa eu ver quem mais é A Mulher Sangreta Eu acho, né? Deixa eu ver O Chuck E o Jason, né? Eu não sei o que tá o Jason Será que ele tá aqui? Olha ele tá ali, ó O Jason tá bem ali, ó Então agora vamos embora daqui E o pior E o pior que só teve só um Jason Porque se tivesse muito Jason Jason ia brigar com todos os seus flores Verdade Eu tô aqui em casa Não vou fazer desafio, não Ah, mas pelo menos eu posso dividir com você Ah, obrigado, Kevin Eu sou um bom amigo, sou um mute Mas então, gente, é isso E tchau